Música Salve galerinha do Youtube, eu sou o Jonathan Diego e falo diretamente do canal Tribo dos Ônibus e Tribo dos Aviões Estamos aqui no CWB Airport ou simplesmente Aeroporto Internacional de Afonso Pena em Curitiba O nosso Fly Reporter de hoje será um voo entre Curitiba e São Paulo Aeroporto de Guarulhos Se você está nesse vídeo, se você já está acompanhando aí, então já deixa seu like e já se inscreva no canal, beleza? Então vamos conhecer o aeroporto de Curitiba por dentro, já pega seu cartão de embarque e vamos voar Música Aqui é o piso inferior do aeroporto Do lado esquerdo aqui fica o estacionamento E agora a gente vai entrar no saguão Esse menino aí dançando Os adolescentes aí estão esperando alguém, sei lá Aqui é a entrada do aeroporto Piso inferior Ali fica As locadoras de veículos, né? Se você vira pro lado esquerdo Logo na entrada As locadoras, movida Unidas Unidas mudou até a logomarca deles Agora é uma bola Um circo, sei lá Uma livraria Com ar livre Vou circular pra lá Aqui essa área aqui é a área de desembarque, né? Você vê que tem pouco movimento Porque justamente é a área de desembarque Ali fica o sanitário, tanto masculino como feminino A plaquinha, ó Eu amo Curitiba O foco mesmo é mostrar o aeroporto de Curitiba, né? Vamos subir a escada rolante e ir pro piso superior Subindo aqui a escada rolante Subindo aqui a escada rolante Já vamos pro nosso Conhecer o piso superior Segundo piso O aeroporto tem cara de shopping, né? Aqui já ficam os balcões do check-in Check-in da azul Cara, cadê o check-in da Da Latam Mais livraria Uma loja que vende bolsas, malas O aeroporto aqui é muito bonito Por sinal Ele tem um padrão da infra-aero, né? Eu não sei se Se esse aeroporto também vai ser privatizado Tem alguns aeroportos que já são, né? Como o de Guarulhos O do Galeão também é privatizado De Brasília Esse daqui é o check-in da Latam Onde que a gente vai em Guar, né? Aqui você pode fazer o check-in também pelos Totem Daqui a pouco eu vou estar ali, né? Ah, tem Tem lojas da Aerolíneas Argentina Eles tem voo pra cá também Então se trata de um aeroporto internacional, né? E aqui fica o check-in da Da Gol Gol, lias e aéreas Ainda não fiz nenhum fly report com a Gol, né? Falta fazer Bom, é isso, galera Vamos ao terceiro piso Conhecer o terceiro piso do aeroporto de Curitiba Tem propaganda de Jerônimo Hamburguer, deve ser famoso aqui No Paraná Que eu, na cidade Também vi Essas lanchonetes Lá em São Paulo não tem Jerônimo, você é bom você Você já, tipo Ampliar seus horizontes, hein? São Paulo é o bicho São Paulo é o bicho pra investir É o lugar certo pra investir Aqui no terceiro piso Tem um restaurante chamado Jatinho Restaurante e lanchonete Os clientes ali, ó, almoçando Esse é o famoso Jatinho Restaurante E agora eu vou mostrar Pra vocês Onde que o pessoal vê A famosa, antiga prainha, né? Antigamente tinha a prainha Onde que a pessoa O pessoal tirava foto Garavava vídeo Agora os aeroportos É tudo fechado, né? Agora tem esse lugar aqui Tá lotado de gente Até O aeroporto é grande De Curitiba Eles ampliaram Acabou de pousar um Latam Um A320 Eu acho, né? Ou um A319 Não sei Só sei que é um Airbus E é isso, galera Então foi isso que a gente mostrou Sobre o aeroporto Afonso Pena em Curitiba Beleza? Então continua aí Que daqui a pouco A gente vai fazer O nosso embarque Pra São Paulo A gente vai fazer Um A320 O que é isso? 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 Obrigado. Tchau. Salve, salve, viajantes! Acabamos de chegar aqui em Guarulhos, no Brew Airport, gostaram aí do voo Curitiba-SP pela Latam, no finalzinho ali eu nem ia gravar o momento da descida, teve um momento da turbulência, porque esse vídeo está sendo gravado justamente no verão, e toda final de tarde, 5 horas, 6 horas da tarde, é quando fecha o tempo e aí vem a tempestade, e foi justamente bem na hora que fechou o tempo em Guarulhos, o comandante até avisou que ia fazer uns desvios, mas aí eu tive que gravar um momento que ele até mergulhou numa nuvem lá pesada, que o avião começou a sacudir, mas graças a Deus deu tudo certo aí, estamos aqui em São Paulo, a temperatura aqui deve estar uns 30 graus, chovendo, e é isso aí, se vocês gostaram já deixa seu like, se inscrevam no nosso canal, até a próxima viagem, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até a próxima!